As origens do Alto do Rodrigues remontam a uma fazenda de gado à margem direita do Rio Açú, adquirida pelo Tenente Coronel Joaquim Rodrigues Ferreira em 1860. Joaquim, que era filho do português Manuel Rodrigues Ferreira e da brasileira Isabel Ferreira, nasceu na Fazenda Boa Vista em 26 de outubro de 1827 e despravou as terras até então somente habitadas por índios, cuja localização numa parte elevada do terreno conferiu-lhe a designação do nome Alto do Rodrigues. Quando se emancipou em 1963, Alto do Rodrigues tinha 5.300 habitantes. Seu primeiro prefeito foi Luiz Moreira da Silva. Atualmente, quando comemoramos 56 anos de emancipação político-administrativa de Alto do Rodrigues, cidade de riquezas naturais e de um povo corajoso, acolhedor e honesto, o destino quis à frente da gestão o bisneto do fundador do município, o prefeito Abelardo Rodrigues, ocupa o cargo pela sexta vez. Parabéns Alto do Rodrigues, por essa data tão especial. Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar, por que é que tu não vê, que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar, Por que é que tu não vê, que eu vivo a te esperar? Passarinho na gaiola, vive sempre a cantar, Passa fome, passa cedo, sem pedir, sem reclamar.